Olá, muito boa tarde! Você vai ver a seguir no TVA Esportes deste sábado, Semana Esportiva tem gaúcho, destaque nos tatames, pistas e quadras. Pilotos aqui do estado dominam competição nacional de parapente nos céus de Goiás. Autódromo Veloparque recebeu as principais categorias do automobilismo gaúcho. E mais, rugby, vôlei, entrevista e agenda esportiva. TVA Esportes está começando! Muito bem, estamos no ar aí com o TVA Esportes e a gente começa o programa de hoje falando de judô. O sujipano Thiago Pinho superou Henrique Botomé da Kiai de Canoas e faturou o título dos meio médios no desafio universitário da modalidade esta semana em Brasília. A meio pesado, Katia Alves, o meio leve, Gabriel Genro e o peso ligeiro, Matheus Takaki, também foram vice-campeões. Mas Thiago será o único judoca gaúcho nos Jogos Universitários de Chengdu, na China, a partir do dia 28 de julho. Na Argentina, seu colega de clube, o meio pesado Leonardo Gonçalves, conquistou o Open Panamericano de Córdoba, na categoria meio pesado. Ao todo, a seleção brasileira arrematou três medalhas de ouro e duas de bronze. Gonçalves subiu no ponto mais alto do pódio na categoria até 100 quilos. Para ficar com ouro, ele venceu Santiago Morales, da Argentina, e Rafael Romo, do Chile. O circuito Open Panamericano deste ano ganhou um valor a mais, além dos 100 pontos no ranking olímpico. É que a Confederação Panamericana de Judô criou um ranking classificatório para os Jogos Panamericanos de Santiago. As etapas de Open valem até 200 pontos nesse sistema. Pelo calendário, haverá mais três etapas classificatórias para Santiago até o fechamento do ranking Open de Guayaquil, Open da Bahia e Open de Lima. Atletismo. Jacqueline Weber chega em terceiro lugar na prova dos 800 metros do Troféu Disputación Castellón, quarta passada na Espanha e a dia classificação para o Mundial da Modalidade, em Budapeste. No sábado, em Portugal, a atleta de Santa Cruz do Sul bateu o recorde gaúcho dos 1.500 metros. Jacqueline Weber cumpriu o percurso do meeting de Lisboa em 4 minutos, 14 segundos e 83 centésimos, menos de um segundo atrás de Tatiana Silva, que chegou em primeiro. Foi oitava melhor marca do atletismo brasileiro nos 1.500 metros e novo recorde estadual da prova. Quatro dias antes, no meeting de Huelba, na Espanha, a gaúcha havia vencido a Série 2 dos 800 metros, com tempo de 2 minutos, 2 segundos e 86, 17 centésimos a menos que seu recorde pessoal. Jacqueline superou a concorrência de oito adversárias e ficou exatamente um segundo à frente da vice-campeã, a colombiana Rosa Escobar. Melhor marca da temporada na América do Sul, a performance deixa a atleta de Santa Cruz em 11º lugar no ranking pan-americano. Tênis de mesa. Vitória Strasburger, da Sugipa, volta com duas medalhas do sul-americano da modalidade disputada em Lima, no Peru. A mesa tenista foi medalha de prata por equipes e bronze na dupla feminina. No geral individual, Vitória ficou na quinta colocação, mesma posição nas duplas mistas. A equipe feminina foi composta por Bruna Alexandre, Laura Watanabe, Júlia Takahashi e Vitória Strasburger. Na final, Vitória chilena por 3x7x1. A delegação se despediu do campeonato sul-americano com nove medalhas na bagagem, sendo ouro com Júlia Takahashi, no individual, e também por equipes masculina. Os brasileiros derrotaram o Peru por 3x2. Equipes aqui do estado faturam pódios em competição tradicional de vôleibol feminino no Vale do Taquari. O vôlei gaúcho conquistou uma prata e um bronze numa das mais tradicionais competições latino-americanas de base da modalidade, o Festival Internacional Cidade de Estrela de Vôleibol Feminino. Na final da categoria sub-14, a Associação de Vôlei Venâncio de Venâncio Aires chegou bem perto da disputa do tie-break, mas foi superada pelas argentinas do Huracan, ficando com o vice-campeonato. Valentina Haas, da AVV, foi eleita a melhor atacante. O time da casa, a Associação Vale do Taquari de Esportes, a AVATES de Estrela, foi terceiro lugar na sub-16, e a levantadora do time, Camila Kuntz, levou o troféu de melhor da categoria. A AVOFEL de Lages, Santa Catarina, garantiu ouro ao superar o Flamengo na decisão. No sub-19, as meninas do Minas Tênis foram as campeãs, e os catarinenses Nova Trento e Guaraciaba faturaram a prata e o bronze. Reunindo 88 equipes de 43 clubes de seis estados brasileiros e de outros países, a 16ª edição superou o recorde anterior de participação em 2018. Os 333 jogos foram disputados no Centro Comunitário Cristo Rei, Escola Estadual Ensino Médio e nos ginásios Ito João Snel, SESI e SOGES. O Brasil disputa o título inédito, perde para a Colômbia e a taça vai para o time sub-23 dos Estados Unidos. A competição de rugby 15 feminino confrontou as três seleções fim de semana passado no Mato Grosso. Depois do empate com o time estadunidense em 15 a 15, no sábado, as Iaras precisavam vencer as colombianas por pelo menos quatro pontos de diferença no domingo. Derrotadas pelos Estados Unidos na quarta-feira, a vizinha sul-americana entrou em campo sem chance de título, mas dominaram o confronto e acabaram superando as brasileiras por 18 a 15. Única gaúcha em campo, Bárbara Caroline Leal, do Charrua de Porto Alegre, jogou com a camisa 5. Colômbia e Brasil voltam a duelar dias 5 e 9 de julho em Medellín, valendo classificação ao W15, a nova liga mundial de rugby, em outubro. Campeonato Sul-Americano de Rugby Sevens Começou agora há pouco, no estádio Charrua, em Montevidéu, o jogo Brasil e Argentina, pela segunda rodada do torneio feminino, que vale uma vaga para os Jogos Paris 2024. Eleita a melhor jogadora do país no ano passado pelo Comitê Olímpico Brasileiro, a hooker Luisa Campos, do Charrua de Porto Alegre, é a única representante do rugby gaúcho na delegação. A seleção brasileira foi campeã de todos os torneios continentais que disputou e pode chegar ao 21º título. As Iaras estrearam esta manhã diante do Peru e voltam a campo às 2 e meia da tarde para encarar o Chile. A seleção chilena também é a próxima adversária do time masculino, logo mais 5 para 1 da tarde. O pré-olímpico sul-americano de Rugby Sevens acontece ao longo deste sábado e domingo, com finais marcadas para amanhã, a partir das 6 da tarde. Brasileirão de Rugby 15 masculino Neste sábado, 3 da tarde, o atual campeão gaúcho Farrapos visita o Desterro, na capital catarinense, em partida que abre o retorno da primeira fase do Super 12. A equipe de Bento Gonçalves lidera o Grupo A, com 10 pontos, um a mais que o Charrua, em segundo, que enfrenta o Joaca, de Santa Catarina, no próximo final de semana, em Porto Alegre. Uma vitória praticamente garante os representantes gaúchos no hexagonal da segunda fase. A dupla Grenal volta a campo pelo Campeonato Brasileiro na próxima quinta-feira, dia 22, após uma semana inteira de data FIFA, destinada aos compromissos das seleções nacionais. A partir das 7 da noite, o Grêmio recebe o Fortaleza na Arena. A derrota para o Flamengo, por 3 a 0, domingo, no Rio de Janeiro, derrubou o Tricolor para a sexta colocação na tabela, com 17 pontos. Em décimo, com 14, o Internacional tem compromisso às 8 da noite, com o Coritiba, na capital paranaense. O Colorado vem de vitória na última rodada, por 2 a 1, diante do Vasco da Gama, no Beira Rio. Vamos agora para um rápido intervalo, mas já voltamos com mais TV Esportes. Muito bem, estamos de volta com o TV Esportes e agora a gente vai falar de automobilismo. O último final de semana foi marcado também por Velocidade, Emoção e Pegas no Veloparque. O moderno Autódromo de Nova Santa Rita, na região metropolitana da capital, recebeu a segunda etapa das principais categorias do automobilismo aqui do Estado. Como sempre, sábado foi dia dos bólidos da Superturismo irem para a pista. A corrida de duas horas foi eletrizante, com muitas disputas pelo comando desde as primeiras voltas. Faltando menos de cinco minutos para a bandeirada, o MC40 da dupla Tiel de Andrade e Júlio Martini tinha a vitória na mão, mas um problema eletrônico fez o carro número 5 cair para a terceira posição. Quem se deu bem, então, foi o trio Arthur Calef, Rafael Biancini e Telmo Tecchio, com o Lamborghini número 80, que cruzou a linha de chegada no primeiro lugar. No domingo, o programa prosseguiu com quatro provas da Turismo 1.4 e duas da Copa Classic. Na Turismo, o vencedor geral na classe A foi Bernardo Cardoso, com o Onyx número 11. Já nos Velhoses e Furiosos, Tonho Sala e Leonardo Passarinho, ambos com Fusca, saíram vencedores. A próxima etapa das três categorias está marcada para o fim de semana de 12 e 13 de agosto, no Autódromo Internacional de Tarumã. No último domingo, foi disputado o Campeonato Gaúcho de Kart Indoor e Luiz Sena Júnior, o Seninha, não deu chance para ninguém. O piloto de Caxias do Sul, que acumula títulos em várias categorias do automobilismo gaúcho e brasileiro, venceu as duas classes em disputa, a Master e a Graduados. Realizado no Piquet Kart, em Porto Alegre, o gaúcho de kart em pista coberta reuniu 22 kartistas nas duas categorias. Na pista, três baterias definiram os novos campeões gaúchos, com Seninha a ficar com a taça em ambas. Na Master, completaram o pódio Pedro Henrique Santos e Laerton Souza Júnior. Já na Graduados, Laerton Souza Júnior ficou na segunda colocação, com Jean Piccolotto no terceiro lugar. Principal categoria do automobilismo brasileiro, a Stock Car, tem sequência neste domingo no circuito mais veloz da temporada, o Autódromo Internacional Zilmar Belks, em Cascavel, no Paraná. Quarto colocado na Corrida 1 da última etapa em Tarumã e segundo na Corrida 2, o gaúcho César Ramos, da equipe Ipiranga Racing, subiu para a quarta colocação na classificação geral, com 77 pontos, dois atrás do terceiro, Rubens Barrichello, e a 22 pontos do líder, Thiago Camilo. O treino de classificação começa daqui a pouco, 10 para 1 da tarde. As duas provas têm largada no domingo, às 11h10 e 10h para o meio-dia. Mas antes, tem prova da categoria de base da competição, a Stock Series. A primeira das três baterias larga neste sábado, 2h20 da tarde. As demais começam a 1h15 e 5 para as 2h da tarde de domingo. Na etapa anterior, no circuito de Viamão, o pelotense Gabriel Robi, da Agarra Racing, venceu duas corridas e chegou em segundo na outra, assumindo a vice-liderança do campeonato, com 136 pontos, cinco a menos que Zezinho Mugiati. Em terceiro, com 116, está o seu colega de equipe, Arthur Gama, melhor novato da temporada. Autor da volta mais rápida da etapa, o piloto porto-alegrense completa 18 anos no próximo sábado. A cidade de Arroio do Meio, no Vale do Taquari, dá a largada neste final de semana para o Campeonato Brasileiro de Velocross 2023. Em conjunto com a segunda etapa do gaúcho da modalidade, a prova de abertura vai reunir os melhores pilotos do país entre os mais de 200 competidores de diversas categorias. Ao longo deste sábado, a pista do Parque Municipal de Rodeios ficará destinada aos treinos livres e cronometrados. No domingo, a partir das 9 da manhã, começam as corridas oficiais. O Velocross é uma modalidade do motociclismo que utiliza motocicletas de trial of road ou de cross-country, enduro de regularidade e motocross. Sem obstáculos como saltos, mesas, costelas e outros, o que conta pontos é o ganho de potência, a aceleração e velocidade. A próxima etapa está marcada para o mês de julho, no Mato Grosso do Sul. E a gente mantém a velocidade em duas rodas, mas agora, para falarmos aí de uma modalidade de ciclismo. São Vedelino sediou sábado passado a terceira etapa do Campeonato Gaúcho de Downhill. Com um dos circuitos mais radicais da competição, o município da Serra Gaúcha é sede do campeonato desde os anos 1990. A pista do Pequeno Paraíso tem 1.800 metros de extensão. Os bikers largam do alto do morro, cruzando o Salão Paroquial e a rua Cônigo Caspari, até a chegada no campo da comunidade evangélica. Promovido pela Federação Gaúcha de Ciclismo, o gaúcho de Downhill terá sequência dias 12 e 13 de agosto em três coroas, prova válida também pelo ranking brasileiro. E a gauchada foi destaque no circuito nacional de parapente que aconteceu em Formosa, no interior de Goiás. As disputas reuniram cerca de 80 competidores de vários estados do país que participaram da Copa Brasil Esporte e do circuito centro-oeste de parapente. Na Copa Brasil Esporte, Mauro Carbelon, do Clube Serra Grande de Igrejinha, foi vice-campeão da classe esporte. Já na Sport Light, os atletas filiados à Associação Gaúcha de Voo Livre de Sapiranga dominaram a prova. Eduardo da Silva, de Portão, foi o vencedor. E Fábio Gomes, de Pento Gonçalves, ficou na segunda colocação. No circuito centro-oeste, eles inverteram as posições. Fábio foi campeão, com Eduardo em segundo, pela classe Sport Light. Mauro Carbelon subiu novamente no pódio, com a terceira posição na categoria Open. Presidente da Federação Gaúcha, Flávio Pinheiro, foi o quinto colocado na Open. E sobre o circuito nacional de parapente, a prática da modalidade e as próximas competições, o TVA Esportes conversou com o piloto e presidente da Associação Gaúcha de Voo Livre, Luciano Horna, que está de volta ao Brasil depois de disputar o Campeonato Mundial na França. Dá uma olhada. Bom dia, Luciano. Obrigado por nos atender aqui mais uma vez. Tu conversou com a gente um pouquinho antes de partir justamente para essa competição mundial lá na Europa. E foi... eu quero que tu fale um pouco dessa experiência. E foi um baita resultado, né? Melhor piloto fora da Europa, melhor colocação de um piloto brasileiro também. Fala um pouquinho para a gente dessa experiência inicialmente. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. Primeiro, foi uma experiência única, né? Integrar a equipe brasileira, acompanhar toda a delegação. E na França, onde é que é o berço do parapente no mundo. Então, foi uma competição fantástica. As condições estavam boas. A gente teve nove provas realizadas durante as duas semanas de competição. Uma experiência incrível. Bacana. Bom, justamente a característica, né? Eu queria que o pessoal, até para o pessoal ter uma ideia, assim, das características do local, né? Onde aconteceram a competição. Então, e até em comparação até o Rio Grande do Sul ao Brasil, é muita modificação, é muita mudança, é muito diferente ou não? As características são muito parecidas com as nossas aqui do Rio Grande do Sul ou com as do Brasil, até inclusive os ventos. E até mesmo a preparação para justamente participar de competições desse nível. A nossa preparação foi integrada a toda a equipe brasileira e a gente teve bastante estudo da região, né? E só que a gente chega no local, tem bastante diferença em função das montanhas em relação ao Brasil, né? A gente voou nos chamados pré-Alpes franceses. Não é lá os Alpes mais altos na Suíça, mas já são os pré-Alpes. Então, é um voo bastante de montanha, com vales estreitos, outros mais largos, no qual o voo predominante é na montanha. Então, a gente fazia a travessia desses vales e conseguia voar do outro lado e voava bastante, praticamente só em montanhas. E essas montanhas são bem mais altas do que as nossas regiões por aqui, né? Algumas com 2 mil, chegam até 3 mil metros de altitude, com bastante gelo em cima mesmo, lá sendo o início do... Chegando o verão, bastante gelo nessas montanhas. Então, é bem diferente da nossa região aqui. Vocês conseguiram chegar de maneira antecipada, assim, para conseguir uma, vamos dizer assim, se adaptar ao local ou não? Ou foi direto durante o momento das provas? Ou como foi justamente essa logística da própria delegação? A gente acabou chegando apenas com 3 dias de antecedência e daí tem alguns protocolos obrigatórios, como a presença na própria cerimônia de abertura. Então, a gente teve apenas 2 dias de treino e no início não estava muito boa a condição, teve chuva. Então, isso prejudicou um pouco o nosso treinamento lá. Mas, com o decorrer dos dias, a condição melhorou e a gente conseguiu voar de igual para igual, dá para dizer assim, com todos os outros pilotos. Legal. Bom, aí, tu foste o melhor piloto fora da Europa, né? O Brasil ficou em oitavo entre 57 países e eu queria que tu falasse justamente desses resultados. O que eles significam? A gente saiu com uma expectativa da nossa equipe brasileira conseguir até ficar um pouco melhor colocado, já que o Brasil nunca conseguiu ficar no pódio por nações, nos mundiais. A gente gostaria de brigar por isso. Mas, a gente, no primeiro dia, a gente teve um incidente com uma integrante da nossa equipe, mas depois ela se recuperou, a gente também conseguiu se recuperar e fomos melhorando dia a dia. Com o conhecimento da região, acabou a gente ficando mais solto para conseguir fazer bons voos. E daí, conseguimos finalizar na oitava posição. Pô, legal, maravilha aí. O último dia da competição foi no dia 2 de junho, 16ª colocação, né? Que te colocou em 24º no geral. Essa experiência, justamente, para fomentar o esporte até mesmo aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, e até mesmo saber o nível técnico no Brasil. Como é possível fazer essa relação até mesmo com os competidores fora do Brasil, fora do Rio Grande do Sul? O que que tu avalias nesse sentido aí? A gente trouxe bastante experiência na bagagem. A gente tem que se espelhar nos franceses. Eles, sendo os donos da casa, eles venceram no masculino, no feminino, venceram por país com os grandes campeões. E a gente pode observar que eles têm um foco na base. Desde a base, eles têm técnico que auxiliam toda a base e os pilotos vão passando os níveis de voo, subindo nas suas categorias, sempre com o auxílio de instrução e muita teoria. Eles estudam muito isso. Então, essa é a principal experiência que a gente traz nessa bagagem, para nós começar a aumentar este treinamento aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil, mas focar principalmente na nossa base, para conseguir preparar os pilotos, é com que eles consigam chegar mais cedo para disputar de igual para igual nas competições. Bacana. Esse trabalho da associação, ele tem que acontecer justamente junto aos clubes? De que maneira que poderia acontecer justamente esse incentivo na base? A gente tem projetos que acabam auxiliando nisso. Sendo com a Federação Gaúcha, em parceria com a Federação, a gente faz esses treinamentos para que todos possam melhorar. Bacana. Maravilha. Bom, agora, o que vem pela frente aí de competições, até em âmbito nacional, ou mesmo aqui no Rio Grande do Sul? Qual é a expectativa para esse ano ainda de 2023? Esse segundo semestre, vamos dizer assim, de 2023, tanto de competição nacional quanto até mesmo aqui do Rio Grande do Sul? Porque tem uma parada, o pessoal volta mesmo com força a partir de setembro, por ali, mais ou menos, acho que é por esse período, não? Exatamente. Agora, com a chegada do nosso inverno, as condições acabam diminuindo. Tem alguma competição ainda no sudeste do país que a gente pode ir lá treinar para não perder o ritmo, isso é muito importante. A competição principal que a gente tem pela frente vai ser em setembro, que é a final do Campeonato Brasileiro de Parapente. E depois, no decorrer dos meses, novembro e dezembro, a gente tem o Sul Brasileiro e o Campeonato Gaúcho ainda. Legal. E o pessoal vai poder obter essas informações aí junto à associação, a Associação Gaúcho de Voo Livre ou até mesmo na Federação. O pessoal, tanto o pessoal que tem interesse, justamente, de fomentação de base ou saber mais sobre o esporte, também, nesses dois canais é possível também. Né, Luciano? Isso aí, é só acompanhar nosso Instagram. A gente tem bastante informações lá e procurar, nos procurar para acompanhar essas competições. Legal. Vamos incentivar bacana aí o Voo Livre aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil, com certeza, e o pessoal aí alçar voos mais fortes aí no âmbito internacional. Luciano Horn, piloto e o presidente da Associação Gaúcho de Voo Livre. Muito obrigado mais uma vez nos atender aqui no TVA Esportes. A bom grande abraço, sucesso sempre. Valeu. Obrigado a todos vocês. Valeu, tchau, tchau. TVA Esportes vai ficando por aqui. A gente volta na segunda-feira, ao longo da semana, sempre ao meio-dia. Bom sábado e domingo. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho